Música Olá YouTube, fica no nosso site de Salte Fugal, eu sou Eduardo Coraça para mais um vídeo. Hoje estaremos gravando uma deliciosa e extremamente simples receita que você não pode perder e que é uma receita salgada, que geralmente as pessoas têm dificuldade com isso no crudivorismo. E eu terei a presença especial da minha querida Inês Thelma Mansur, que é não só mestre de Reiki, como também uma leitora e admiradora e praticante de uma dieta frugívora e do estilo de vida naturalista que tanto nos interessa. Tudo bom, Inês? Tudo bom, coração nosso, que bom, que prazer ter participado de uma receita sua. Que bom que você está aqui com a gente. Então, vamos começar pelos ingredientes. O que a gente vai utilizar? Um abacate médio, esse aqui é grande, na verdade, né? Então, a gente pode, a gente só está utilizando o meio dele. Eu até utilizaria um menor, pra falar a verdade, já, porque esse aqui é bastante gordura, tá? Só que, por questões de aspecto, eu vou utilizar esse hoje, porque a gente vai servir a receita, na verdade, dentro do abacate. Então, por isso, eu achei só esse abacate maduro, que estava bonito, uniforme. Então, a gente vai utilizar ele hoje. Mas, usando em casa, ainda mais só pra você, pode utilizar uma porção bem menor de abacate. Aí, a gente vai utilizar um limão médio, três tomates médios, em torno de 300 a 400 gramas no máximo, meia cebola, um pouco menor que essa, tá? Uma meia cebola média, a gente não vai usar essa toda. E a gente vai usar, em torno de umas 10 azeitonas pretas, médias, e coentro. Se você não gostar de coentro, você pode passar pro cheiro verde, que é a cebolinha e a salsinha. É simples. A única coisa que a gente vai fatiar, amassar, espremer e está pronta a receita. Vamos lá? Tchau, né? Amém. O coração é o preconceito que o pessoal tem com abacate, que o abacate engorda. Aí, o pessoal sente de pão com manteiga e não come fruta, nem muito menos abacate. Como é que é essa história aí? Você escuta falar tudo isso? Sim, infelizmente as pessoas têm medo dos alimentos naturais, não têm medo do sol hoje em dia, têm medo de várias práticas naturais, mas não têm medo de comida cozida, industrializada, tudo que na verdade não foi produzido pela natureza. Ou seja, eu prefiro consumir um adoçante, um industrializado light ou diet, do que um alimento natural, achando que o alimento natural, porque às vezes com ter mais caldo de luz, poderia engordar mais do que um adoçante. Se o seu corpo não reconhece aquilo que você está colocando dentro dele como alimento, isso sim qual é o risco de engordar? Sim, isso mesmo. Assim, a gente já sabe que vários critérios correlacionados, na verdade, ao sobrepeso, né? E não é só simplesmente calorias. Na verdade, é um conceito muito errôneo acreditar que é só pensar em calorias. Se fosse só pensar em calorias... A banana? Quantos mamães você copa por dia? Sim, posso comer 20 bananas, é facilmente. A questão é, não é só calorias. Os fitonutrientes dentro dos alimentos também influenciam na perda do ganho de peso, a sua sensibilidade insulínica, como a gente chama, né? Quando a gente não tem um consumo alto de gordura, na verdade, a gente tem maior sensibilidade à insulina, a célula utiliza melhor os açúcares e consegue aumentar a termogênese, ou seja, uma dieta vegana e polipídica, eu acho que chega a aumentar o efeito térmico dos alimentos, como é chamado, né? Em 18%. A regulação do peso, como a regulação de qualquer coisa dentro do organismo, é um processo fisiológico que é correlacionado a inúmeros fatores. Não é só calorias, ou não é só um tipo de alimento, não, sabe? São várias coisas pregando uma parte. Por exemplo, se você tem exposição até mesmo aos xenoestrógenos, que são toxinas ambientais, durante a fase intrauterina, ou seja, quando você está na barriga da sua mãe, ou depois, você vai ter, na verdade, uma toxina obesogênica favorecendo o seu ganho de peso para o resto da vida, ou seja, o seu organismo vai ter uma má programação metabólica, que ele vai tender a armazenar mais, a ter maiores níveis naturais do hormônio estrogênio, que é um hormônio feminino para armazenar mais gordura mesmo, né? Por isso que algumas mulheres têm um maior percentual de gordura do que os homens. E, no final das contas, você vai ter menos testosterona, e isso vai auxiliar o ganho de questão. São vários fatores metalóricos que as pessoas ainda não têm noção. Infelizmente, alguns, muitos dos profissionais da área de saúde ainda não educados sobre a nutrição e sobre os avanços da nutrição nas últimas décadas, entende? Porque a gente acaba aprendendo muita coisa já antiga na faculdade, as pessoas acabam tendo essa compreensão errónea de falar, ah, é só calorias, então vamos restringir calorias, vamos consumir adoçante, mas você vê que pessoas, geralmente, que usam adoçante, elas não mantêm um baixo percentual de gordura, mesmo utilizando produtos diet, lights e adoçantes, elas têm dificuldade de perda de peso. Então, deve ter uma razão, né? Aí, agora, falta azeitona, a gente vai só descascar e fatiar as azeitonas e jogar lá dentro. Aí, ou seja, temer frutas que saíram da árvore e mantiveram, sabe? Mantém todo tipo de animal frugível com o peso ideal. É, mas infelizmente, hoje em dia, as pessoas terminam só achando que o sol causa câncer de pele, sabe? Elas temem os alimentos de origem vegetal, temem largar a carne, porque elas são meio que condicionados pela indústria, né? São condicionados pelo marketing, pela questão social, cultural, né? E pelo desconhecido, o ser humano tem o desconhecido. Coraz, esse guacamole é bem, é fora do convencional, né? Não estou vendo aí o azeite e o sal, você não vai colocar? Sim, fato. Bom, a gente já tem a sal nas azeitonas, se você quiser usar sem azeitona, pode também. É, mas eu geralmente não gosto de colocar sal. Acho até que é adequado para se a pessoa tiver uma transição, ela realmente vai ter um problema de... O cérebro dela está muito adaptado, hiperestimulado ao consumo de sal, né? Então ela vai sentir, então eu não acho que seja um grande problema utilizar um pouquinho de sal. Mas como azeitona já vem salgado, eu acho que não precisa. Se você ainda quiser botar um pouquinho, pode. O azeite eu já tenho uma ressalva completa, eu discordo da utilização. Acho que o abacate já tem as gorduras essenciais, já é uma boa gordura. Mas a gente tem gordura em todo tipo de alimento. O tomate tem gordura, a salsinha e a cebolinha tem gordura, o coentro, a azeitona tem gordura, o limão tem gordura. Então, assim, a gente... mais gordura não é melhor do que o necessário. Então, a gente não gosta de utilizar nada refinado. E o azeite é um alimento refinado que prejudica, obviamente, a função endotelial, prejudica a função cardiovascular, entre outros. Aí a gente vai misturar e a gente pode servir de vários manizos do guacamole. Primeiro de tudo, a forma mais simples é jogar sobre uma cama de alface, né? Tipo, uma tigela cheia de alface e alguns outros ingredientes de salada que você desejar e consumir assim por si só. Aí, a gente, por questão de decoração, a gente vai servir ele dentro do nosso abacate mesmo. Aí a gente vai pegar... se você não quiser servir com a salada, você simplesmente pode servir em frutas vegetais, com uma abobrinha, com pepino... Você não descasca o pepino? Não, acredito que você pode. Na verdade, alguns pepinos ficam até mais gostosos sem a casca, mas, assim, fica a seu critério. Às vezes, eles podem passar cera na casca, então, às vezes, é melhor descascar. Ah, entendi. Mas a casca do pepino é consumível sim. Então, aí a gente vai pegar uma colherzinha. Pega uma folha enquanto eu vou botar aqui em cima. Então, pessoal, rápido, fácil, prático, nem em 5 minutos já está pronto o nosso guacamole. Delicioso! Se você quiser, ainda você pode adicionar um monte de pimenta, nós higienistas somos um pouquinho contra, mas não é algo preocupante. Bom, se você quiser mais receitas, sugiro os meus dois livros de receitas, o Cruinário Frugal, o Receito do Paraíso, e o Cruinário Frugal, o Doce e Delícias, onde você pode achar inúmeras receitas como essa. Simples, práticas, rápidas e frugíveis, ou seja, sem ingredientes industrializados, processados, refinados e caros. Porque, no final dos contos, você compra uma garrafa de azeite, eu não sei exatamente quanto é hoje em dia, mas deve ser 15 a 20 reais. Então, no final dos contos, você faz um prato, às vezes, com uma refeição, um almoço, com 2 reais, 3 reais, entende? Com 1 kg de comida, ao invés de, sabe, jogar uma das colheres de um ingrediente refinado. É, alguma mensagem, alguma mensagem final dos telespectadores? Com orgulho total, é do lado do coração. Obrigada, coração. Obrigado a você e vamos provar. Agora tá na hora. Então, não se esqueça. Gostou do vídeo? Compartilha. Dê um like. Poste seus comentários aqui embaixo. Se cadastra para a mala direita do site e do blog. Fica ligado nos nossos cursos retiros, através do ano, na nossa Pousada Fugal, que nós estamos abrindo em Saquarema. Fica também ligado no novo blog da Pousada Fugal. E, se cadastrando o canal do YouTube, se cadastrando todos os vídeos, você vai ficar sabendo de muitas novidades e podendo levar essas novidades para a sua vida e para os seus entes queridos. Além disso, se conecta aqui aos endereços da minha querida enviante da Unamassu. E é sempre um excelente livro trabalho dela também sobre saúde, nutrição, reiki e espiritualidade. Até a próxima.